Muito obrigado Sr. Presidente. Indo então direto ao assunto, Sr. Ministro. Um dos aspectos que o Sr. Ministro faz questão de mencionar várias vezes prende-se com o facto de não nos competir, citando, escolher setores de atividade económica de aposta. E eu consigo concordar parcialmente com esta afirmação e porventura, e é isto que eu gostava que o Sr. Ministro me esclarecesse, divergir desta afirmação. Eu concordo na perspectiva de que não compete ao Estado, nem aos agentes públicos, determinar onde é que os agentes privados investem os seus recursos financeiros. E portanto, desse ponto de vista, há uma absoluta confluência de posições com o Sr. Ministro. Já não concordo se a perspectiva, e o Partido Socialista não concorda, se a perspectiva é de que não compete ao Estado, na gestão e na orientação dos recursos financeiros públicos, desde logo os fundos europeus, dar sinais de aposta em determinados setores, com uma maior produtividade, e que ajudem também a que a nossa economia migre para um perfil de especialização naturalmente com maior, ou que conduza a um maior valor acrescentado das nossas atividades económicas. E o Sr. Ministro lembra-se seguramente de um relatório que foi apresentado, penso que na inicia da década de 90, o relatório Porter, que justamente apontava quais eram os setores críticos da economia portuguesa e nos quais o Estado deveria apostar numa fase muito precoce da sua adesão à União Europeia. Nesse sentido, o que eu pergunto é, se o Sr. Ministro concorda que o Estado deve ter alguma orientação na forma como dirige os recursos públicos, natureza financeira, incluindo os recursos ou os fundos europeus, quais são os setores que, na perspectiva do Sr. Ministro, merecem uma maior atenção por parte da Governação e por parte da sua equipa governativa.